O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias mais à noite no Jornal Nacional e para rever as reportagens exibidas hoje, basta dar uma chegadinha no Globoplay. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo feriado, até amanhã, fique em paz e mais uma vez obrigado. Jornal Hoje, oferecimento bem barato. Jornal Hoje, oferecimento Jardim Celestial, o cuidado e o sentimento de dever cumprido.